Então tá, olha só, antes de existir Ratanabá, igual a gente fala assim, todos os caminhos levavam a Roma, né, então assim, antes de existir Ratanabá, existiam todos os caminhos que levavam à civilização dos Muril. Então esses caminhos partiam do lugar que depois se tornou Ratanabá e ligavam as diferentes bases também criadas pelos Muril, né, e atravessaram o mundo inteiro. Então, quando você fala, ah, o que é o caminho de Santiago da Compostela? Tem gente que fala, ah, é um caminho que liga da França à Espanha, mas peraí, se você for em Portugal, você também acha o caminho. Então, mas que caminho é esse? De onde que o pessoal tirou que existe esse caminho? De repente resolveram caminhar esse caminho. E aí você fala, ah, tem os caminhos dos jesuítas no Rio Grande do Sul, mas os jesuítas passaram por esses caminhos todos? E essa estrada real que já existia antes do rei chegar no Brasil, que estrada real que era essa? Então, isso tudo são os caminhos do Piabiru. O que que acontece? É que oficialmente as pessoas falam que os caminhos do Piabiru são estradas que foram encontradas no nosso continente, que já existiam antes da descoberta do Brasil, que atravessavam desde o Pacífico, lá da Bolívia, do Chile, de outros países, atravessavam com pedras ou com uma graminha. E esses caminhos, a cada x quilômetros tinha uma pedra com uma marca de um pé grande e um pé pequeno, como se tivesse fundido na pedra. Esse caminho atravessava e descia até Cananéia, ali no estado de São Paulo, ou seja, atravessava o continente de fora a fora. E aí a pesquisadora Rosana Bond escreveu vários livros sobre isso, pesquisou com os indígenas e aquele livro, aquele local foi chamado de Caminho do Piabiru. Aqui no Paraguai também existem os mesmos caminhos, com as mesmas pegadas na pedra, também você encontra, só que lá no Paraguai a gente foi e eles chamam de Tapeaviru, que é a mesma coisa, em outra língua, em Guarani. Tapeaviru. E tem a marca do pé, do mesmo, é tudo igual. Então, só que o Piabiru não é só esse caminho que eles encontraram lá, tipo da Bolívia descendo até Cananéia, que se ramificou ali uma parte para o Paraná. Então, assim, por quê? Porque quando os portugueses chegaram no Brasil e chegaram na região de Cananéia, já existiam outros portugueses que estavam ali antes da descoberta, um tal de Barão de Cananéia que descobriu que aquelas estradas já existiam muito antes e que levavam para lugares que tinham ouro e tinha prata. A mesma coisa aconteceu com os jesuítas quando chegaram na região do Rio Grande do Sul. Eles chegaram lá e acharam estradas já prontas. Logo depois da descoberta, estradas prontas. Essas estradas que já estavam prontas tinham sido feitas por uma antiga civilização. A mesma coisa aconteceu na Estrada Real, Minas Gerais, né? Por exemplo, em Estrada Real, lá em vários lugares que eu passei. O que é Estrada Real? Ué, os portugueses chegaram e acharam já um caminho pronto, que ficava, na verdade, no alto das montanhas muitas vezes, e aí que eles achavam que era um caminho dos indígenas. Mas, na verdade, os indígenas acharam aquele caminho já pronto também. Eles aproveitavam e usavam aquele caminho. Aí, no início, eles chamavam os bandeirantes e usavam aquele caminho também, porque ia no alto da montanha e você conseguia ver o vale dos dois lados e ver se tinha algum perigo, se tinha indígenas, o que é que tinha ao seu redor. Com o tempo, quando se criou carros e estradas, eles tiraram as estradas do vale e transferiram para baixo e continuaram chamando de Estrada Real. E o povo acha que a Estrada Real é lá embaixo, mas essa Estrada Real era uma estrada antiga, que primeiro era indígena no início, mas que os índios já tinham encontrado também de outra civilização antes. Então, no final, existem várias estradas, tipo Santiago da Compostela, tudo isso, que já existiam antes da nossa civilização. E aí o ser humano simplesmente achou aquilo ali e cada um chamou de caminho de alguma coisa. Mas que, no fundo, era uma mesma estrada ligada a um sistema de logística dos Muril. E que Ratanabá mesmo surgiu depois dos caminhos de Pia Vila.